80% dos problemas de sua empresa estão ligados a apenas 20% das possíveis causas. Veja nesse vídeo o que é, como surgiu, benefícios e como construir um Diagrama de Pareto. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como este. O Diagrama de Pareto é uma ferramenta de gestão de qualidade, que pode te ajudar a superar problemas e aumentar a qualidade do seu negócio. O Diagrama de Pareto surgiu em 1897, quando o Wilfredo Pareto, cientista político, sociólogo e economista italiano, chegou à conclusão de que 80% da riqueza do mundo estavam concentrados nas mãos de apenas 20% das pessoas. Em 1941, Joseph Joran introduziu esse conceito no universo empresarial. Ele afirmou que 80% dos problemas existentes dentro de uma organização estão ligados a apenas 20% das possíveis causas. Todo o sistema se baseia na ideia de que pequenas coisas podem gerar grandes consequências. Deste modo, a metodologia consiste em identificar as situações que geram mais problemas e priorizá-las durante as estratégias de intervenção. Um profissional liberal, por exemplo, que está enfrentando diversas dificuldades para gerir suas finanças e aumentar suas vendas, pode se concentrar em corrigir aquilo que dê mais impactos negativos em sua vida profissional. Em vez de tentar ser multitarefas, ele passa a agir de maneira estratégica e focada na raiz dos seus problemas. Dessa forma, ele conseguiria solucionar uma grande parte das limitações que o impedem de crescer. Benefícios para o seu negócio O diagrama ajudará a identificar os pontos críticos do seu negócio, as situações que geram mais impactos negativos em seus resultados. Com isso, você pode encontrar Os 20% de produtos e serviços que mais geram reclamações dos clientes Os 20% dos produtos e serviços que mais geram lucros ao seu negócio Os 20% de seus parceiros que mais contribuem para o seu faturamento Melhora a organização dos dados O gráfico de Pareto precisa de dados concretos para ser colocado em prática. Essa situação acaba contribuindo para que o seu negócio se mantenha mais organizado, já que haverá maior controle dos processos. Na prática, o gestor começa a ver os dados como um patrimônio importante. Nenhuma venda, reclamação ou problema deixa de ser registrado, o que é valioso para a gestão do negócio. Facilita a tomada de decisão Se o gestor consegue visualizar todo o contexto do seu problema e identifica seus principais gargalos, consegue priorizar as questões que realmente o ajudarão a solucionar suas demandas. Por esse motivo, podemos dizer que o diagrama de Pareto facilita a tomada de decisão, tornando muito mais simples a tarefa de elaborar as estratégias adequadas. Quando você já conhece as atitudes que conduzem a um objetivo, suas ações podem se concentrar no que é relevante para o resultado. Aumenta a qualidade dos processos internos Uma consequência básica da aplicação do gráfico de Pareto no cotidiano corporativo é a melhoria da qualidade dos processos internos. Diante de uma análise mais estratégica e focada nas falhas operacionais, é muito mais fácil corrigi-las e garantir uma melhoria contínua da atividade, o que contribui para mais vendas e lucros. Ajuda a empresa a crescer de maneira mais saudável Por fim, é interessante destacar que a análise de Pareto ajuda o seu negócio a crescer de maneira mais saudável e duradoura. Atuar em mercados concorridos exige uma atuação estratégica e focada em qualidade. Quanto mais eficiente é a sua atuação, mais fácil será se destacar e conquistar sua clientela. Como construir um diagrama de Pareto Comece definindo seu objetivo O primeiro passo para aplicar o diagrama de Pareto em seu negócio é a definição do que será analisado e, claro, do tipo de problema a ser combatido. Observe que ser multitarefas não é uma estratégia inteligente É preciso se concentrar naquilo que realmente importa Ainda que existam diversos problemas a serem solucionados É importante se dedicar a um por vez Observe os dados à sua disposição A coleta de dados é o próximo passo do processo Afinal, você precisa ter informações seguras e atualizadas sobre aquilo que está pesquisando Nessa fase, também é essencial definir o período em que esses dados serão coletados Dias, semanas ou meses, por exemplo Feito isso, é hora de reunir as informações e observar com atenção o que elas revelam Imagine que você esteja em busca dos produtos que mais trazem faturamento ao negócio Nesse caso, poderá analisar os registros de venda durante 30 dias Separe os problemas encontrados por categorias Depois de cumprir as etapas anteriores, você precisará separar seus problemas por categorias Esse procedimento o ajudará a fazer um estudo mais aprofundado da situação E visualizar aquilo que tem maior importância para os resultados de seu negócio Monte mapas mentais e tabelas com os dados coletados A próxima estratégia consiste em usar mapas mentais e tabelas para facilitar suas análises Em síntese, essa representação pode ajudá-lo a ligar uma causa a um problema com mais rapidez e segurança Suponha que você quer descobrir quais são as estratégias de divulgação que mais trazem retorno ao seu caixa Por meio desta tabela, o mapa mental, é possível registrar todos os canais utilizados e mapear de onde vem as suas vendas Encontre os 20% das causas que geram os resultados Para isso, será necessário organizar as ocorrências em ordem decrescente Aquilo que se repete com mais intensidade tem maior relevância para a situação estudada Assim, se você identificou que a divulgação do produto no Instagram foi a que mais gerou vendas É sinal de que encontrou uma causa importante Use as informações para melhorar seus processos Conforme dissemos, o objetivo do diagrama de Pareto é melhorar a atuação do negócio Por essa razão, as informações coletadas e conclusões que você chegou devem ser aproveitadas corretamente O ideal é usar essas informações para fundamentar suas decisões Afinal, ao descobrir a melhor plataforma digital ou produto que mais gera receitas ao seu negócio, por exemplo Você consegue investir em ações segmentadas e efetivas